São as últimas palavras antes de sair do país, Rússia é muito irado, o povo é muito amigável, é difícil a comunicação, isso é complicado, mas se puderem venham para a Rússia que é um país incrível. Adorei, esses 90 dias valeram a pena. Depois de 90 dias na Rússia, finalmente chegou a hora de dar tchau. Vou pegar o metrô, depois vou pegar um ônibus e daí eu vou para o aeroporto desse jeito. E o negócio é que eu quero ver quando chegar lá é na hora da imigração, se o pessoal vai pedir para mim a nota fiscal lá da treta que rolou em Belarus, né, porque eu paguei. Infelizmente eu fiquei com medo e paguei, eram 3 mil rublos, mas vamos ver, vamos chegar lá. Uma coisa que eu não falei para vocês é que o metrô daqui é o mais profundo do mundo, mais profundo que os de Moscou, especialmente porque aqui é cheio de rios, então o metrô tem que passar por baixo do rio e daí é tipo 3 minutos de escada rolante até chegar lá. É esse 39 aí que vai para o aeroporto, daí das 4 às 20 horas, das 16 às 20 horas é a cada 8 minutos que eu tenho. Pronto, passagem na mão. É, passei de boa ali na imigração, não perguntaram nada sobre se eu tinha pago a multa lá. Não sei se já tinha escrito lá que eu tinha pago e tal, tudo de boa, ou se não perguntaram porque não sabia, os sistemas não são interligados, né. Obrigado, senhores. Olá, bem-vindo. Obrigado. E galera, cheguei a Turquia, eu ando super empolgado, o processo de visto foi de boa, a mulher só olhou para a minha cara, olhou o passaporte, carimbou, pronto, entrou. Não perguntou nada. E eu estou empolgadaço. Isso além de ser um país completamente diferente do meu país anterior, né, que era a Rússia, só para começar, aqui não é mais cristão, aqui já é muçulmano, então é, mudou tudo, uma nova viagem, nova empolgação, vamos lá. Beleza, eu cheguei, mochila chegou, agora são 1h30 da madrugada e daí que não faz muito sentido eu ir logo para o hostel, porque eu vou poder fazer o check-in só lá para o meio-dia, uma hora, coisa do tipo. E daí também que agora não tem ônibus e nem tem metrô. Vou ficar por aqui até umas 7, 8 horas da manhã, daí eu pego o ônibus ou o metrô lá para o centro da cidade. O ônibus, na verdade, ele começa a rodar às 4 horas da madrugada e o metrô lá para as 6. Vou ver se eu arrumo um canto para dormir. O aeroporto todo é lotado e daí eu achei essa área aqui que não tem muita gente, então já estou colocando as minhas coisas ali para tentar dormir. Seis e meia da madrugada aqui, até que deu para dar uma descansada, não deu para dormir muito, mas deu para dar uma descansada. Eu vim aqui no Google dar uma hora e pouco para eu chegar no meu hostel. Eu tenho que pegar um ônibus que sai daqui e depois eu tenho que pegar um metrô. Acho que hoje eu não vou fazer muita coisa não, eu vou dormir e quando eu acordar eu vou trabalhar. E daí amanhã eu conheço a cidade, eu vou ter uns 4 dias para conhecer a cidade, então eu acho que está de boa. Então vamos lá, né? Agora eu estou indo trocar dinheiro aqui no aeroporto mesmo, como as taxas do aeroporto o câmbio é o pior possível, eu vou trocar o mínimo possível. Eu vou trocar só 20 dólares e com isso com certeza eu consigo chegar até a cidade e pelo menos tomar um café da manhã. As taxas de câmbio. 1 dólar são 5 liras turcas. E essa daqui é a lira turca. 1 real são tipo 1 e 20 liras turcas. É, dá para ir só de metrô. Saindo aqui do aeroporto eu vou para a linha azul e na linha azul eu venho até essa estação aqui que é pertinho lá do Wall Street onde eu estou. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Olha aí. Eu já deixei as coisas no hostel, então vamos agora conhecer um pouquinho da história da Turquia antes de eu mostrar para vocês o país, beleza? E Alexandre o Grande, ele meio que conquistou a região da Turquia em 334 antes de Cristo. E daí ele homogeneizou a cultura por aqui. Nove anos depois disso ele morreu e daí a região novamente se dividiu em vários reinos. E esses reinos depois foram capturados pelos romanos no século I antes de Cristo. E daí que com toda essa influência de Alexandre o Grande e dos romanos por tanto tempo, a cultura existente aqui mais antiga, ela meio que foi trocada pela cultura grega. Isso ao redor da era cristã. E de acordo com o ato dos apóstolos número 11, uma cidade aqui no sul da Turquia é tida como o lugar do nascimento da primeira comunidade cristã. No ano 324 d.C., Constantino escolheu Bizâncio para ser a nova capital do Império Romano. E daí com a divisão do Império Romano em dois, Bizâncio virou Constantinopla, que hoje em dia é Istambul. E daí Constantinopla virou a capital do Império Romano Oriental, que também é conhecida como o Império Bizantino, que vocês vão ouvir falar muito aqui na Turquia. A casa do Tseujuk, que era muçulmana e falando assim, até parece que eu estou falando do Game of Thrones. O império está chegando. Começou a migrar para a região da Turquia e em 1701 eles derrotaram os bizantinos, começando a era turca dessa região. A língua turca e a religião islâmica foram introduzidas e isso daí simboliza para eles a fundação da Turquia como Estado. E daí eles instalaram um sultanato por aqui que governou a região até a invasão dos mogóis em 1243, que novamente quebrou a Turquia em vários principados menores. Um desses principados começou a evoluir até virar o que se chama de Otomanos. E a partir do século XIII os Otomanos começaram a unir esses outros principados turcos e continuaram até retomar Constantinopla e criar um império que abrangia parte da Europa, parte da Ásia e parte da África, que era uma verdadeira potência. Esse império continuou super poderoso até que nos séculos XIX e XX eles perderam força militar e tiveram que ceder parte do território deles para a Europa. Em 1913 houve um golpe de Estado, os Otomanos entraram na Primeira Guerra Mundial e durante a guerra eles cometeram o genocídio contra os Armênios. Em torno de 1 milhão de pessoas foram mortas, coisa que até hoje é controversa por aqui e não é reconhecida pelo Estado, esse genocídio dos Armênios. Acabou a Primeira Guerra Mundial, os Otomanos estavam no lado perdedor e daí com o Tratado de Paz eles se dividiram em vários países. A região da Turquia foi ocupada pelas forças vencedoras, o que criou um movimento nacionalista. A Guerra de Independência foi iniciada pelo Ataturk, que significa pai dos turcos. Essa guerra foi contra as forças aliadas que ocuparam a região, resultando na queda do Sultanato Otomano em 1922 e a criação da República da Turquia em 1923, tendo o próprio Ataturk como primeiro presidente. Daí ele instaurou várias reformas e criou um Estado-nação secular, ou seja, com Estado e religião separados. A capital se mudou para Ankara e Constantinopla passou a ser conhecida como Istambul. A Turquia ficou neutra durante a maior parte da Segunda Guerra Mundial, mas daí se juntou as forças aliadas quase no fim da guerra. E durante a Guerra Fria eles ficaram do lado dos Estados Unidos. Em 2016, há dois anos tentaram dar um golpe no então presidente, que foi um golpe fracassado. E daí que as mulheres na Turquia podem voltar desde 1933, o que aconteceu antes de vários países, Brasil incluso. 75% da população é de turcos étnicos, sendo os curdos a maior minoria étnica, com 20% da população. Em torno de 90% da população aqui é islâmica, com várias interpretações diferentes, dependendo de onde você esteja no país. Mas nem imagine que aqui eles são no nível da Arábia Saudita ou do Afeganistão. Nem perto disso. Música 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 Música